À luz da Lei nº 8.112, 1990, é correto afirmar que o auxílio-natalidade é devido à servidora, em quantia equivalente ao maior vencimento do serviço público, na hipótese de partigo múltiplo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 196. Parágrafo 1º. Na hipótese de partigo múltiplo, o valor será acrescido de 50%, 50%, por nascituro.